Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Ricardo Viana Manutenção. Nesse vídeo vou estar mostrando aí como identificar as bobinas de um compressor monofásico, podendo ser de um refrigerador, de um freezer, de um ar-condicionado, exceto os compressores de inverter, somente o compressor convencional. Então vamos primeiro aí para a parte teórica e retornamos para a parte prática do nosso compressor. Bem pessoal, chegando na nossa parte teórica temos a seguinte situação. Um compressor monofásico, compressor de refrigeradores e o ar-condicionado, ele tem duas bobinas apenas pessoal, internamente ele tem duas bobinas, uma é a bobina de marcha e a outra é a bobina auxiliar, identificadas pela letra R ou S. R de rum, que é a de marcha, e S de start, que é a auxiliar, ok? E vocês podem estar vendo aqui que a bobina auxiliar, ela tem a resistência ômica, a resistência ômica maior que a bobina de marcha, ok? Então a resistência ômica da bobina de marcha, ela tem um valor menor. Bem, e você encontra nos compressores três terminais pessoal, viu? O que são esses três terminais? Um terminal é o terminal correspondente à bobina de marcha, que é o terminal R, o terminal correspondente à bobina auxiliar, que é o terminal S, e um terminal C, que é o comum. Por que comum pessoal? Porque internamente o nosso motor, ele interliga essas duas bobinas no mesmo terminal, no terminal com a letra C, que é o nosso comum. Por esse motivo ele é comum, porque ele liga tanto a bobina de marcha quanto a bobina auxiliar. E ele é ligado sempre junto com o nosso térmico. Esse aqui é o térmico, é o nosso protetor térmico, e é ligado na bobina comum. Porque neste ponto ele estará medindo a corrente das duas bobinas, ok? Agora vamos para a identificação dos terminais. Bem pessoal, eu já deixei separado aqui, quatro situações diferentes, já com os valores da resistência ômica. E para medir um compressor, nós sabemos que a bobina auxiliar tem a maior resistência do que a de marcha. Porém, nós encontraremos o maior valor de resistência ômica neste ponto aqui, no ponto onde mediremos entre o R e o S, porque estaremos medindo em série a bobina auxiliar e a bobina de marcha em série. Então estaremos encontrando neste ponto o maior valor de resistência ômica. Então sempre que encontrarmos o maior valor de resistência ômica, então o pino que sobra é o comum. Como vocês podem ver, sempre que encontrar o maior valor de resistência ômica, sobra o pino comum, ok? E sempre que estivermos neste ponto aqui, medindo entre o R e o comum, estaremos medindo a resistência somente da bobina de marcha. Então nesse local encontraremos o menor valor de resistência ômica. Então, sempre que encontrarmos o menor valor de resistência ômica, o pino que sobra é o S, o auxiliar. Porque estaremos fazendo a medida da resistência ômica desta bobina, da bobina de marcha. Então o pino que não estamos encostando é este aqui, é o S, o auxiliar. Agora vamos para os exemplos ali, pessoal. Entre este pino e este, encontrei 1.1, entre este e este 0.8 e este e este 1.7. Identificamos que o maior valor é aqui, 1.7. Então o pino que sobra, que é aquele contrário lá, é o nosso comum. Então já vamos identificar ele, comum. Achei o maior valor, o pino que sobra é o comum. Aqui temos o menor valor, pessoal. Achamos o menor valor, deste ponto a este, deste a este. Então o pino que sobra, este aqui é o nosso auxiliar. E o último, não precisa nem procurar, é o nosso R. Porém, ele é o valor intermediário, ok? Agora vamos para este segundo exemplo. Achamos o menor valor, maior valor aqui, neste ponto. Então o pino que sobra é este, este aqui é o nosso comum. Achamos o menor valor, que é este. Então o pino que sobra, que é aquele lá, é o nosso auxiliar. E aqui é o nosso R, nosso marcha. Aqui achamos o maior valor. Aqui o pino que sobra é o nosso comum. Achamos o menor valor, que é deste ponto a este aqui, o pino que sobra, o auxiliar. E aqui é o nosso marcha. Agora aqui vamos fazer diferente. Achamos o menor valor, o pino que sobra é o auxiliar. Então este é o nosso auxiliar. Achamos o maior valor, pessoal, aqui. Então o pino que sobra, que é este, é o nosso comum. Aqui achamos o maior valor, então este é o comum. Achamos o valor intermediário, que é este aqui, não precisa nem verificar. Aqui é o nosso R. Bem, pessoal, agora vamos para a parte prática do nosso motor. Bem, pessoal, vamos fazer agora a identificação direto do nosso compressor. Coloquem aqui a escala do seu multímetro em resistência ohmica, aqui em continuidade, no menor valor em resistência ohmica. E vamos aqui fazer a medida agora. Vamos lá, pessoal. Neste primeiro ponto aqui, entre estes dois, estou encontrando aqui 1.3. 1.2. Ok? 1.2 nesses dois pontos aqui. Vamos agora para estes dois pontos. 1.7, pessoal. Até o momento é o maior valor encontrado. Então, entre estes dois pontos está sendo o maior valor, 1.7. E entre estes dois pontos está sendo o menor valor. Então, lembrando a nossa regra, sempre que eu encontrar o menor valor, nesses dois pontos, o pino que sobra é o auxiliar. Então, neste caso aqui, neste aqui, é o auxiliar. Ok? Este aqui, encontrei o menor valor nesses dois pontos. Neste e neste. Então, aquele é o auxiliar. E o maior valor eu encontrei aqui, pessoal. Aqui eu encontrei o maior valor. Então, o pino que sobra do outro lado, que eu não estou medindo. Encontrei 1.8. O pino do outro lado é o comum. Então, este é o comum. Este aqui é o auxiliar. E este é o marcha. Ok? Então, desta forma aí, ficou fácil estar identificando. Comum, auxiliar e marcha. Ok, pessoal? Espero ter ajudado aí com este vídeo aí. E conto com vocês aí para deixar o seu like aí, compartilhar com os amigos e até o próximo vídeo. Deixe nos comentários aí alguma sugestão de novos vídeos que estarei procurando estar fazendo aí para vocês. Um abraço para todos. E aí